Muito bem, soldado. Marca um ponto para a sua equipe. Defeitem o gás. Vamos para a zona segura. Gente, o pank pulou e não pingou. Ele não pulou então. Ele não salvou o meu ping, mano. A gente está bem atrasado, hein? Estamos chegando. Muito atrasado aí. Nosmentra uma galerinha aí na janela. Nossa! Nossa! O mercadinho hoje está... Fank, avançou pelo meio. Está na sua esquerda agora. Peguei, peguei. Se prepara para a luta. Você é o próximo. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. E um para a subida aí. Para a direita aí. Para lá na direita. Não descer não show mais não, porque não tem a minha visão. Valeu na direitinha. Valeu, dois calma. Aguardo a remobilização. Quem confia respira Meu Deus, ah, ele vai pegar o helicóptero, entendeu? É, esse é o plano, esse é o plano. Talvez dê certo, talvez dê muito errado. Boa sorte. Aí foi corajoso, aí foi corajoso, aí foi corajoso. Pega aqui no ar. Nem fuder. Cadê? 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 Só sobe, só sobe, só sobe. Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não precisa ver a helicóptero. Não deu, não deu, não deu, não deu. Tô baixando, calma, tô baixando. Ah, não dá, você é mais rápido que eu. Tchau Pedro. Foi uma ideia engraçadinha, vai. Foi, foi. Como assim, velho? Pra mim o pé tá todo bugado. Pra mim também. Eu tô bugado! Você bugou o helicóptero? O que aconteceu? Não apareceu. Eu passei do lado, não apareceu aí pra entrar. A gente tinha que ter soltado, a gente tinha que ter soltado ali só. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. E aumente. Tô marcando os guardapazes. Pô, é bom que se eu morrer aqui na Flaminade, pelo menos eu volto. É um argumento. Caramba, e a marcação do bagulho termal é infinita? Também não foi não, mano. Não sei o que eu tô fazendo aqui na hora de vocês. Mistério. Ó. É. Eita. Tinha da prisão ali. Ali debaixo. Tivesse uma sniperzinha agora. Ali, batido. Acabaram de levantar um cara que ele não tem. E tem um helicóptero ali também. Ah, tem um helicóptero então. O Pedro, você tem que soltar do paraquedas pra entrar. Sim, sim. É isso aí. Você solta do paraquedas e vai apertando ele. Eu tô gastando memória de cima. Pô, já escolhe uma loja aí. Tem que botar de abril. Aí tá safe, Pedro? Mas não. Não. Se mata, se mata, se mata. Ah, você vai terminar o bagulho. Ah, essas lojas do bunker é legal. Quanto falta? 10 segundos. Ok. Pode pular, Lips. Tem cara aqui, 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 Lips. Nem fudento. Nem fudento. Tem cara aqui, Lips. Tem um vendedor do bunker. A gente tem dinheiro naquela loja ali? É, naquela loja ali é safe, aparentemente. É aqui dá para chegar. Tem caixa daqui a dois minutos! Vamos! Chiu! Nós dois né, pegar a nossa caixa e pegar o... Nossa, eu tô sozinho aqui. É que aqui não dá com o dinheiro, o nosso geto é os ferros do funk. Puta, que merda. Não dá mesmo, não. Eu vou chegar e comprar um paquetinho, né? Ah, fodeu. Tem que esperar a nossa caixa, não é? Só se você pegou muita grana. Tipo, eu peguei R$2,600. Eu também peguei R$2,600. É que eu já tinha três. E o Pedro não pegou, porque o Pedro tava... Morro! E lá cova. Lá cova, dei papel. Você tá de pistolinha também, velho? Tô. Tô três bobos de pistolinha correndo, viu? Entra aqui e se esconde ali. Daí chama a atenção. Fica escondidinho aqui. Mas nessa caixa forno funk? Vai não, vai não. Eu tô chegando aí. Boa. Tô preparado aqui, mira apoiado. Ó, tô tomando tiro, tô tomando tiro. Não sei de onde. Chegou. Passou. Gira, gira. Ah, vamo comprar? Pega aí. Pega aí, pega aí. Vamo pegar as duas. Não tem miséria aqui não. Sem miséria. Dá um verdinho. Passou fazendo meu tapete. Sobrou praquinha? É... Tem dinheiro aqui pra pegar a praquinha, se precisar. Eu preciso. Ah, não tem não. Tem mil. Não tem não. Vem aqui, vem aqui, Frank. Onde? 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 Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Astuela. Vem cá, chegando. Zona segura, realotado. Aqui é o direito. Vamos subir no downtown, pra gente. Vamo, vamo. Bora, Lipsy. Tô tentando achar minha arma no meio de 50. Pô, troca um pouco de munição de assalto com munição de sniper. Peguei. Você dá qual e quer qual? Eu dou munição de assalto e quero de sniper. Então eu te dou munição de sniper. Ó, o prédio branco aqui, reto pra frente, tem gente já. Ah, é melhor a gente subir no que tem uma faixa vermelha lá. Ops. O que é o resto do caminho é a pena? É ruim, hein? Ó, vamo parar, vamo parar aqui assim, então. O Pedro já não, realmente não quer vir com a gente, tá fedendo. Não é nesse freio aqui, não? Usa o radar aí, mano. Ó, aqui tem gente, tá? Os caras subiram pra ali. Alvo da caçada identificado. Esse aqui tá safe. Não tem ninguém. Esse é alto? Não, esse é muito alto. Chega aí, Pedro. Vamo... Eu tava falando desse aqui, ó. Cadê? É, desse do lado aí. Pera aí. Tá se aproximando. Esse tá dentro de um prédio aqui, Frank. É esse aqui, ó. Cadê? Seguindo. Qual era o prédio que eu tinha visto? Não sei lá, tá subindo aqui já. Ah, deve ser esse aí. Esse que eu tô aqui tem elevador? Vai lá ali, boa sorte. Mas esse aí é merda. É merda? Lá vou abrir pra cima. Se prepara, pessoal. Até então não morri, não. Tá safe? Tá safe? Tá safe? Tá safe. Óbvio. Hora das snipadas. Que aralho! Que aralho? Eu caí num loot e tinha uma bouncing bat no loot do cara, velho. Nossa. Aí é foda. O cara matou o cara, deixou o loot lá e tá com uma balça em baixo, velho. Ainda tomou um tiro ainda. É o cara da balt mesmo. Tá ali dentro do prédio que tá marcado. Tem um outro cara aqui. Tô pedo! Errei. Ó aqui, ó aqui, ó. Tô pedo! Tomou shield já. Nossa, se ele não agacha naquele segundo, ele tomava um. Tem uma plaquinha aqui. Aqui tá safe, mano. Vamos fechar essas portas. Não tem porta aqui. Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Ó, tô vendo um carrinho aqui. Ah, não atirem! Tá caçando. Tá indo aí, bicho? Dá pra dar uma festinha só. Cara, em cima do prédio, hein? Cara, ali em cima. Deixa isso. Dei no peito dele. Ó, helicóptero, helicóptero, helicóptero. Prontamente três ao mesmo tempo. Pera. Olha a quantidade de gente que tô saindo naquele prédio. Tô atirando lá. Ó o carrinho aqui do lado. Ó o carrinho aqui do lado. Ó o carrinho aqui do lado. Carro, 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 carro. Vocês tão ouvindo a carequinha gostosinha, hein? Tô, tô. Só o cocorruço refletinho da luz do sol ali. Nossa, é tão gostoso de jogar essa porra. Ó, ó, ó. Esse é difícil. Esse é difícil. Desafio, Pedro. Esse é demais, mano. Cara, eu não tô nem vendo. A gente perdeu o hall. Shield. Nossa, mano. Vou ficar do lado do prédio. A gente não tem dinheiro pra caixa de munição. Caiu do prédio dele. Quanto pra caixa de munição? Seis. Cinco mil. Credo. Mano, foda-se. Tem que procurar por aí, velho. Agora você tá marcado como procurado. Peguei um procurado pra nós. Ó o carrinho, carrinho aqui do lado. É, mano, tanto faz. Qual a chance do cara subir aqui em cima e pegar nós? Derrubei um. 4 naquele carro, hein? Derrubei aquele de cima lá. Tá aqui os dois. Tá aqui os dois. Ó. Deu um no peito daquele. Quebrei o shield. Dispersão. Entra aí. Entra aí. Cuidado. Entra e fica mirado na escada, hein? Ah, é verdade. Tem o... É, elevador aqui, ó. Elevador aqui no meio. Tá se aproximando. Vão pra zona segura. A gente matou algum deles? Não. Tem um lá. Tá safe, tá safe. Vambora. Ali, tô indo. Eu tenho uma bala de sniper. Tem mais oida. Ó lá, ó lá, ó lá. Deu bem um. Alto calibre. Por aqui. Deixa comigo. Vai lá dentro do banheirinho. Finalizei, hein? Batei. 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 Bom uso da última bala. O cara morreu e falou. Mano. 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 Nossa, é muito gostoso ficar snipando. Ali, ali. Ah, tomou shield. Ele deu meia volta. Bem quando eu ia acertar ele, mano. Tá ali naquele fundo, galera. Pinga amarela. Tem um ali também. Tem no meio do outro. Tem um play de arrombada. A gente vai ter que sair daqui, mano. A gente podia tomar aquele prédio ali, hein? É por aqui. Bora. É um minuto e meio. Bora, vambora. Eu tô com a coroinha. Esse não é o medo. Tem um cara que tava de gulag lá. Vou aproveitar e pegar a munição aqui. Boa. Imagina se achar que... Eu ia falar pra esperar um minuto da coroinha. Ah, se moveram. Maravô. Não tem... Eu vou subir de escadinha. Minha coroinha, filho. Eu tô em choque de ficar aí na rua. Tu tá de coroinha? Agora que eu vi. Tô, tô. Acho que é caixa de munição. Mano, vai entrar 4.680 pra cada um, velho. O sniper... Ai, mina de mim. Do outro prédio, do outro prédio já. Ah, tá. Me deitou, me deitou, me deitou. Tô safe, tô safe, tô safe. Socorro, socorro. Nossa, tomei dos dois lados, velho. Sai, 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 sai. Tá rápido, tá rápido, tá rápido, tá rápido. Mais coroinha, velho. Falta 20 segundos, Felipe Céu. Cuidado que a janela dá pro prédio deles, tá? Eu sei. Tem as munição de sniper aí? Não. Consegue dizer qual o prédio era? Um aqui. Esse aqui, ó. Marquei o cara, inclusive. Não, não, não. É do prédio do S, o prédio do S. O que me pegou um prédio no S. Nossa, mano. Nossa, mano. Dá uma munição, eu mato um cara. Tão, 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 tão. Uma. Uma eu mato um cara. Deu bem, deu bem. Aqui. Pronto. Deu com sucesso. Tamo rico. Porra, agora vai. Tem loja? Não vai. Nossa. Aqui, ó. Marquei. Eles tão paradinho, mano. Ah, me acertou, me acertou. Entra aí. Nossa, não tem loja aqui do lado, mano. Fudeu, velho. Não tem loja. Tô sem plano. Plano que a loja é aquela ali. Eu tenho plástico aqui pra você. Peguei. Duasinha pra você aí. Valeu, valeu, valeu. Nossa, me deitou. De onde? De outra escada. Escada. Tomei. Quase foi os dois, hein, Pedro. Vamos. Fudeu, mano. A gente tá totalmente fodido aqui. A gente tem dinheiro, mas a gente não tem dinheiro. Mano, vamo pular. Vamo pular e vamo naquela loja, velho. Vamo pular e vamo naquela loja ali. Ele deitou um. Ele deitou um. Deitou um lá, pelo menos. É agora, é agora. Qual é agora? Deitei dois. Tão morre. Olha, eu tô correndo. Deitei três. Deitei três. Caralho. Agora eles tomaram as na mesa, viu? Tem um vendedor aqui. Ah, acabaram de levantar alguém ali, Pedro. Acabaram de levantar alguém ali, Pedro. É, um cara caiu. Não sei se foi de Gulag ou o quê. Ele entrou naquela porta ali, ó. No ping amarelo. E ele fechou a porta agora. Boa. Estou saindo, estou saindo. Ficou assim, mano. Nossa, parece que estou na munição. Eu tenho duas balas de sangue. Tá triste agora a situação, mano. Cobrei placa. Fé, viu? Pedro, passou o dinheiro. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Ai, ele entrou. Ai, acabou a bola. Estunei. Estunei ele. Estunei ele, só vai. Deitei, deitei, deitei. Porra, aí ele misturou. Peguei mais um aqui. Eu finalizei. Carte de munição, gente. A gente fez tudo isso pra munição. Comprei, comprei, comprei. Vem aqui, Pedro. A gente tem que sair daqui, mano. Pra contratir. Vambora, vambora. Porque a gente tem que atravessar. Vamos atravessar logo. Antes que dê merda. Eu contrato aqui antes. Não, não. Podia ter pegado um strike. É, tem que atravessar essa merda, mano. Pegar um air strike. Pegar um air strike. Segura um pouquinho. Nós, três cara. Quatro caras ali. Na loja. Ah, na loja? Ah, velho. Fante inimigo acima. Subiu. Subiu o morro. Mandei um ataque de precisão lá. Mandei um precisão lá. Pedrinho. Ele subiu. Ele subiu pela direita. Um dele subiu. Vai vir a cidade inteira atrás da gente. Vamos atravessar e pegar o coxinho aqui. Poxinho é nice. Poxinho é nice. Poxinho é nice. Um cara sem shield. Olipse. Melhor de subir. Eu tô vindo ali porque eu tava reenchendo o saco dos malucos ali. É, mas tá sozinho. Obrigado. Mano, eu acho que eu vou subir nesse guindaste aqui. Ele reprimirou em mim aqui na frente, no L. É, esse postinho aqui é bom de subir, mano. Tem um lugar bom ali em cima. Nossa, devia ter... Comprado placa, mas tudo bem. Tô cheio já. Nossa. Eu tomei uma decisão daquelas que dá errado com certeza, sabe? Quando não precisa tomar... Que que é? Uma decisão daquelas que com certeza dá errado. Nossa, que decisão merda, hein? Um cara ali. Um amigo. Payday. No ping. É um amigo dele. Tá levantando aqui, ele tem self res. É. Ele botou um shield, é uma impressão minha? Botou, botou. Botou uma plaquitinha mesmo. Não. É isso, galera. A gente vai ficar burlando desses caras. Os caras do outro lado aí. Tem uns caras que a gente deu tiro antes ali. É, já subiram um monte agora. Tem um cover bom aí, Pedro? Não, né? Não. Aqui em cima não. Fante inimigo acima. Ai, ai. Hum, já tem um sniper mirado em mim. Tem um sniper mirado em mim já. Aonde? Aonde? Não, tá longe não. Tá ali, ó. Pinguei. Esse mesmo. Helicóptero. Nossa, três maluquinhos. Pinguei. Boa boa. Três maluquinhos, um do lado. Ali, Pedro, onde eu pinguei? Ali mesmo. Já chegando. Marcando nova zona segura. Saiu. É difícil. Ó. Mano, atravessando pra vocês aqui, ó. Pinguei. Voltando. Voltando inimigo. Voltando inimigo. Já foi. Esse foi. Foi, foi, foi. Mano, choveu. Vamos lá, vai. Vamos avançar, vamos avançar. Vamos avançando, vai. Acabou de ficar... Ó, o cara tá lá de novo. O cara tá lá de novo. Snipeando aqui. Nossa, é muito cara, velho. Já que eles estão? Lá em cima ainda? Ali, ali, ali. Tira o ping, tira o ping, tira o ping, tira o ping. Deitei, deitei um deles lá, deitei um deles lá. Tira o ping. Removi, removi, removi. Oh, aqui é um lugar bom, mano, nos containers. Se dá pra subir ali. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá atrás daquele negócio ali, ó. Não dá pra subir não, fam. Aqui não dá? Eu não falo não, velho. Não dá. Não dá, não dá. Tá? Tem, tem loot ali, mano. Ah, descobri como é que stop. Opa. Que fé. Boa, boa, boa. Onde eu to? Tem umas caixinhas aqui que dá pra subir. Esse lugar é bom, mano. Subi até o finalzão, mano. É um non-cover. Não dá pra subir pro... Pra cima. Funk, funk. Foi? Ali. O que que é isso, gente? Eu fico cego aqui, não é meme, não. São aqueles caras que a gente tava atirando. Deu B. Entendido. Nossa, mas aí a gente não tem visão pra trás, mano. É aquela casa lá pro fora da C. Na casinha, no telhado o negócio tem um cara, tá? Ele tá pro lado contrário da gente. Funk, ali, ali. Um aberto. Eu larguei, mano. Tem um outro aqui também. Tô vendo um. Sem shield. Tem um outro que acaba do lado deles. Tá ali, desligado. Quebrei o shield. Tentei. Boa. Finalizei. Não, não sei. Acho que era esse mesmo. Tão lá, tão lá. Finalizei um deles. Acabou de matar um cara ali na reta. Tá lá, tá lá de novo, tá lá de novo. No prédio azul de novo. Carro. Ali, tô indo. É, cancela. Gente, prédio azul de novo, tá? Tem dois lá em cima. Carro. Quebrei o shield do carro. Carro passou. Carro. Tá safe. Tem que sair. Não tem um contratinho aí. Funk. Oi, 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 oi. Eu peguei, eu peguei um cara. O cara tava a parar dentro da moita, Funk. Dando telhado um. Dando telhado um do prédio azul. Não tem visão. Não tem visão. Não tem visão. Tá do outro lado. Vamos pegar um safe ali, mano. Meu Deus, tô com duas kills nessa partida inteira agora que eu vi, velho. Que horror, velho. Eu tô com cinco, mas eu só peguei aqui o agora de Revesguei, o resto da luta dos outros. Ó. É, o cara... Pulou do Galpão Azul agora. Tá no chão. Tem um cara aqui no meio daqui, ó. Por aqui. Sim, a gente tem que pegar a costinha deles, o Pedro. Restam 10. Mantenha a pressão. Um pulou aqui do telhado, mano. Tomei, tomei, tomei. Lado do telhado. Foi gelado, foi gelado, foi gelado. Topo do telhado, do azul, do azul. Quer ver o shield. Porra, um caio nessa, velho. Fechou pros caras. Fechou pros caras. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Tá lá no... dentro do... Não, não, não. No mato, do mato. No mato? Tem um cara no mato. Tem um cara no mato. Tem um cara no mato. Tem um cara no mato ali onde o Funk tá, Pedro. Deleu o turnover. Nossa, eu tô pegando o varado aqui, cara. Tem um cara no mato. Tem um cara no mato. Meu deus, é nós e mais um, é nós e mais um, é nós e mais um, tá aí na frente do Pedro, mano. Vai lá, Pedro, finalizar ele. Aqui, ó. E aí, finalizar, dá pra estomar, tem dúvidas. Acabou, acabou. Mano, eu queria falar que essa foi a partida mais escrota que a gente já fez. Assim, disparado, disparado. Eu queria, honestamente, pedir desculpa pra todo mundo que tá assistindo essa partida, porque foi uma horroa. Desculpa pra o caralho, a gente ganhou, porra. Mano, foi muito feio, velho. O que importa é a vitória. Mano, foi muito feio. Tivesse perdido, ia dar o F4. Pior que eu dei dano pra caralho, considerando quanto kills eu peguei, mano. Foi muito divertido, foi muito divertido essa partida. Foi muito divertido. Mas foi muito tosca. Nossa, que bosta, velho. Nossa, foi muito bosta. Mano, foi horrível. E a gente se divertiu pra caralho. Foi muito legal, foi muito legal. A minha fase se eu não tivesse uma sniper, eu não tinha me divertido nesse jogo. Mano, eu estraguei muitas partidas. Foi muito legal.